Versão Brasileira Orelha Seca Filmes Bom dia, como é que vocês estão? Estamos bons Estamos aqui na pousadinha Acordamos, fomos tomar café Não tinha ninguém aqui Aí saiu um outro senhorzinho Que estava aqui também, saiu procurando o pessoal Procurando, não achou Ninguém, tomamos café Não achamos ninguém Estamos de um lado para o outro, não achamos ninguém Nós não sabemos mais se tem alguém aqui Mas enfim, está pago Agora nós vamos arrumar nossas coisas, vamos embora Porque acho que não tem ninguém aqui, todo mundo foi embora Só guardar as coisinhas que nós tiramos ontem E meter pedal Seguiu hoje para Buta Ranquil Vai ser mais um dia de subir barranquedo Descer barranquedo Mas tem bastante descida Tem bastante descida Bueno Adios, muito obrigado Muitas graças Graças Não vai ninguém Consegue? Sim, pode ir Simbora para o próximo destino Quase tomei um banho aqui A Ju tomou um banho Estamos olhando a grama Bem na hora que nós passamos Já vamos começar o dia subindo morro Olha o ventinho Eu ia dizer, ah o vento parou Mas está fraco Porque essa noite Meu Deus O que assoviava esse vento Nossa, teve uma hora que eu achei que ia arrancar tudo Nossa, era muito forte Sério Que ventaninha Nós ia voar com a barraquinha aqui assim Se tivesse acampado aí no meio do nada Já tem um tempo que eu vinha pensando nisso Eu só não Ainda não tinha falado Mas Eu penso que essa Ruta 40 Ela é tão famosa E vem tanta gente fazer ela Porque dá para perceber que ela foi construída Pensando Em passar nos lugares bonitos Tipo, ela não foi construída assim Ah, por aqui é mais fácil E o caminho mais curto Vamos fazer a estrada Não sei, talvez eu esteja errado Mas Eu venho percebendo que às vezes Tu está descendo em direção ao sul Aí daqui a pouco ela vai lá para o lado direito Aí tu passa nos lugares top Assim, daqui a pouco ela vai lá para a esquerda É os lugares mais Ela simplesmente poderia fazer um caminho reto É, tipo, dá para perceber que eles tentam Tentaram passar a estrada por lugares bonitos E quando eu mais tive certeza disso Foi quando nós estávamos lá naquela cidadezinha que a gente ficou doente E que os caras falaram que eles estavam Estavam abrindo uma estrada Pelo meio das montanhas Para ligar aquela região A Rioja, se eu não me engano Que era um caminho bonito E ia trazer muito turismo Aí, tipo, caraca Os malucos eles fazem umas estradonas Pensando no turismo, sabe? Porque eles falaram que era uma região muito bonita Então Eu acho que é por isso que a Ruta 40 é tão famosa É, tipo, caraca Olha ela Apareceu as lomba longa invertida Eita, que agora nós vamos voar com as bicicletinhas E vamos dar ele, meu povo E está ventando bastante Só que a nosso favor Hoje nós estamos com sorte Olha aí Eita, que aqui é só derretendo as pastilhas mesmo Que se deixar embalar Nunca mais para Meu, que decidão Vou soltar só um pouquinho Já vai lá para cima a velocidade Olha só Vem segurando no freio Olha aí Caraca Ô, o velocímetro parou Nossa senhora E vem mais decidão aí Eu vou parar de filmar Isso que eu me arrebento É tudo Ô moço Tu sabes que tem muita subida aí Para frente Opa, é tu? Achei que era um cara que estava aqui Achei que era um cara que estava aqui Parada Falaranja Aproveitar que aqui a gente pegou um lugarzinho Que não tá ventando E olha só que louco daqui Aqui onde tá é Neokém E aquelas montanhas lá são Mendoza Que bem embaixo aí passa o rio Que é a divisão Do A divisão Das províncias Então as montanhas É Mendoza 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 Música Bueno, a Ju comeu a laranja e disse que ainda tinha fome E aí nós vamos ficar por aqui para almoçar Na verdade não, a gente vai aproveitar Que aqui não está ventando E aí dá para a gente fazer A nossa comida De boinha Fazer um ranguinho, hoje nós vamos fazer um Uma boia prática, né? A Ju vai fazer Está aqui o fuego Vai fazer uma crepe Pegou Ah, está aqui, ó Crepioca com a carne moída Que sobrou daquele dia de noite Sobrou um pouquinho, daí nós vamos rechear com carne moída E fazer uma crepioca A gente tem três ovos aí Um pouco de tapioca Uma comidinha Rápida e prática Nós vinha conversando antes na estrada, né? Nós já passamos Os maiores desafios, né? Pantanal Sul Do Mato Grosso Sul, no caso, né? O Pantanal do Mato Grosso Praia do Cassino Pedalamos na cordilheira Chegamos a cinco mil metros de altitude E agora a gente Entrou já Mas vamos dizer, então Quando chegar na placa Estamos prestes a entrar na Patagônia Acho que depois que nós cruzar a Patagônia Se nós não arregar Aí vocês podem vir com diploma de ciclista pra nós Que aí nós somos merecedores Aí zeramos a vida Né? Zeramos a vida Depois que chegar lá no Chuaia Meu Deus Olha, eu sei que vai ser um desafio e tanto A tal da Patagônia não é brincadeira, né? Vai ser louco esse rolezinho aí Tu mesmo sabe, né? Que não é É, eu já tive Mas tive de carro Não tem... Cara, não tem nem comparação Mesmo de carro é difícil Por conta dos ventos Quero só ver de bicicleta Vai ser louco Saindo da primeira remessa Olha aí A panela não ajuda muito na hora de tirar uma trabalheira Mas deu bom, ó Caprichado Só meter uma pimenta aqui e meter bala Rebuena A crepioca Muito boa Só saindo mais uma agora E eu quero falar pra vocês uma coisa Muita gente pede pra nós Quais são as músicas que a gente bota nos vídeos Nome e tudo E aí a gente resolveu fazer assim Porque quando eu pego lá Eu baixo no... Porque a gente tem a página lá Que a gente pode baixar essas músicas E eu vou baixando pelo som Eu não anoto o nome da música e tudo Quando eu tô editando o vídeo Se eu for pegar cada nome Eu vou levar muito tempo sempre Então a gente teve uma ideia A gente... Eu editei um vídeo Com algumas músicas que a gente usa nos vídeos Vai dar uma playlistzinha de mais ou menos uma hora Com imagens nossas de drone Algumas imagens nossas de pedal Essas coisas assim E logo depois desse vídeo aqui Nós vamos subir esse vídeo Com essa playlist Não vai substituir Vídeo do rolê Vai ser no mesmo dia desse vídeo Vai ser um extra É, um extra Aí quando vocês quiserem Vocês podem sentar Botar lá pra escutar Tá lavando uma louça Querem escutar a música E daí sim Com o tempo No início de cada música Eu botei o nome da música e tudo Pra se alguém quiser Então, isso aí Espero que vocês gostem E se vocês curtirem Aí depois a gente pode ir fazendo Mais específico por... Ritmo É, tipo, sei lá De rock De eletrônica Eu sei que muitas pessoas Que comentam Gostam umas de rock É, então A gente pode fazer algumas específicas Com nossas imagens de drone e tudo E largar isso como um extra Pra quando vocês quiserem Simplesmente escutar uma música Se vocês curtem esse som Tá no trabalho Tá no trabalho Ou tá em casa Limpando uma... Limpando a casa Lavando uma roupa Ou se tu tem um consultório Um escritório Que é deixar lá pro pessoal Na sala de espera Porque não tem fala Não tem nada É as imagens de drone com música, né? Então, sei lá A gente teve essa ideia Vamos subir esse vídeo E espero que vocês curtam Olha aí A chefe caprichou agora Tem até finalização da tapioca Nossa, que ficou boa, né? Vamos se acostumar a comer uma pimentinha, né? A gente ganhou do... Aprecia a jornada Nossa, é muito boa Salsa picante de jalapeno Muito picante Mas não é tão picante Não Não É de boa Mas eu disse pra Ju Se a gente pretende começar a subir mais pra cima Em algum momento A gente tem que começar a comer pimenta Porque senão a gente não vai mais comer mais nada Tem que se acostumar Verdade Mas pimenta é louco, né? Uma época nós usava bastante E cada vez tu quer mais Tu quer mais pimenta, mais pimenta Aham Parece que depois se não tem faz falta Aí a gente voltou pra casa Aí tipo lá em Voti, região Geralmente não se tem costume de comer pimenta, né? Aí a gente parou Parou E aí depois a gente perdeu o costume de novo Agora a gente tá voltando de novo com a pimenta, né? Ketchup Na panqueca Comidinha bem saudável, eu acho O que que tu acha? A monstruosidade do vulcão aí na frente Que louco, hein? Nossa Isso que a gente deve tá super longe dele Eu já aprendi Tem uma coisa que eu já aprendi Eu não... Carro Eu não me iludo mais com vulcão, né? Toda vez que a gente vê um Parece... Ah, logo tamo ali Meu pai amado A gente pedala 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 E nunca chega Outro carro É muito grande aí Dá a impressão que tu tá perto Mas é a coisa mais linda de se ver O golzinho ali agora Reduziu do nosso lado Eles pediam Tá tudo bem Preciso de água Preciso de alguma coisa Aí nós não Tamo tranquilo Ah, então tá bem Boa na ruta Aí seguiu Cara, que legal Aô, Patagônia Olha os veitinhos em Patagônia Olha o descidão E olha ele Miséria É só um gostinho É só um gostinho Chegando em Buta Ranquil O que você tem a declarar Dos últimos quilômetros? Olha, eu estou quase chorando De dor de cabeça Por causa desse vento Meu Deus, uma hora a gente desistiu de pedalar Nós vinhamos só empurrando a bicicleta Era muito vento Agora deu uma aliviada boa aqui E a gente viu agora no Iverlander Que aqui pra dentro tem um camping Então vamos dar uma olhada E ver o que encontramos Achamos uma vendinha bem bacana aqui Fazia tempo que a gente não via uma bem completinha Estamos pegando as coisas necessárias Álcool pra cozinhar Que nós não estávamos achando Um vinagre e um peixe É o Pacu Quer levar uns tragos também Boi, nós arrumamos uma nova garrafa Pra botar álcool Já passei uma fita preta aqui Pra não fazer que nem eu fiz esses dias Tomar um gole E tá resolvido nosso problema agora Olha aí, agora parou Um cara aqui Daí ele disse Estão chegando agora? Nós falamos sim Daí ele disse Então vão reto aqui Vai ter um ginásio Vocês podem ir ali É um polio desportivo Eles vão dar lugar pra vocês tomarem banho E pra dormir Que legal Ele disse que é do turismo Ele é trabalho no turismo E ele disse que essa noite vai ventar muito E que de lá a gente vai dormir mais seguro Que louco, né? Que massa Já chegamos Sim, pessoal Muita gente boa Antes parou um gurizinho aqui também fazer compra Ele veio de bicicleta Daí ele pediu Vocês estão viajando em bici? Eu sim Mas estão vindo aonde? Do Brasil Uá Ele ficou tipo Como assim? Ele ficou muito impressionado Chuva de poeira Chuva não Porque não tá caindo o céu, né? Mas tá dando uma poeirana aqui É aqui O polio desportivo Olha só que poeirão Boa, né? Vamos ver se temos um lugarzinho para dormir hoje Estamos aí Tem a gurizada treinando aí A gente só não sabe com quem falar agora A gente tá aí esperando E lá fora ventando pra caramba Estamos chocados Meu A gente foi tão Tão bem recebido aqui Vocês não fazem ideia Nossa Impressionante, sério As meninas ali Do turismo Gente Eu não sei se elas são do turismo Acho que elas cuidam aqui do polio desportivo Da prefeitura É Não sei Eu sei que nos receberam muito bem Olha isso aqui Que louco Temos Tudo isso Só pra nós agora Nossa, gente Sério Olha isso Tem colchões Novos Zero bala Na verdade aqui tinha vários colchões Daí elas levaram pra outra peça Varreram aqui pra nós Limparam Daí deixaram dois pra nós usar A gente pode botar aqui e usar Elas falaram pra nós trazer as bikes aqui pra dentro Aí aqui tem Tem as pias Os banheiros E Dutia pra tomar banho Calientinha Tudo Na faixa Sem cobrar nada Só que a regra é Qualquer um que passar aqui pode ficar Viajante Só que é Não sei se Se tem Se tem que ser de bike Ou coisa do tipo Só não sei isso Mas a regra é que pode ficar uma noite Uma noite É Aí tá Tá liberado Nossa, incrível Sério Muito legal Ah, e tem mais a cozinha lá do outro lado Que tá liberado pra usar Que também pode ir lá usar E ficar sossegado Né, meu Que louco Por isso aí nós não esperávamos hoje Não Nós não Nem pelo jeito que nos receberam aqui na cidade Sim Porque duas pessoas nos pararam lá Quando a gente parou no mercadinho Falando do polio desportivo Um Falou assim meio por cima, né Dizendo pra gente ir na polícia Perguntar e tal E daí a gente Não, vamos ficar no campo Porque acho que esse era só um morador E ele não tinha certeza Talvez Isso E aí parou esse outro senhor Que foi super querido E que ele era do turismo E deu certeza Não, vamos lá Que Meu, chegamos aqui Falamos Ah, a gente tá viajando Delas Uma noite Daí nós Sim Ah, sim Pode entrar Cara, que louco Muito massa Muito legal A gente não vai A gente tava falando A gente não vai tirar os plásticos Vamos deixar assim mesmo A gente vai só botar o nosso lençol em cima E tá feito, né Que da hora Agora foi engraçado A gente saiu daqui de dentro Do polio desportivo Samy tinha Um monte de cachorro Olhando pra porta Acho que eles tão esperando Esperando Os seus donos saírem aí de dentro Olha Olha as ideias Nós vamos tentar ir no mercadinho ali Ah, olha só que lindo que estamos De banho e tomada Cenas raras Ainda tem sol alto E nós estamos de banho e tomada Isso nunca aconteceu Nessa indústria vital Agora a gente vai ali Agora a gente vai ali Num mercadinho Vê se a gente acha um pedacitinho Assim de carne Pra nós fazer Com uma saladinha agora Aproveitar que tem uma cozinha Só Como se não fosse desculpa Como se fosse desculpa Pra não fazer boia E a gente cozinha em qualquer lugar, né Nossa No meu tempo No meu tempo Não tinha essas brincadaiadas aí No meu também não tinha Era só aqueles de pau mesmo Nossa As pracinhas tão evoluindo, né Olha isso É pras crianças mais brutas Tá doido, homem Olha aí Que show, hein Nossa senhora Ó, errou Quase peguei a cesta Mas querendo falar que Ah, tu não pegou o melhor Deu na cara dele Ai, perdi a vida Cacetado Enfim Nós tava vindo aqui pra cozinha E é isso que demos de cara Com isso Olha aí O povo andou aqui já Eu antes Eu passei aqui Deu Fechei a porta Ué Olha aqui Abre aí Para nós outros Olá E vamos fazer um bifinho aqui Tá no ponto que tu gosta? Maravilha, hein Maravilha, hein O que tu tem aí? Chá pra mim? Chá de... É um chá novo Tá no mercado aí Chá de feijão Olha aí Lembrou de botar O feijão de molho Gente Eu não vou entregar Vocês vão ter que ver amanhã Mas a gente vai fazer Um experimento amanhã E se der certo Vai ser muito show Se der certo Vai dar certo, né? Acho que vai dar certo Mas vai ser muito da hora Sim Feijão como vocês nunca viram Surpresa Não é com água da privada Não, né? Não, é água do chuveiro Ah, tá Vocês vão curtir Ai, ai A gente A gente comeu Veio pra cá E tá Já são Faltam oito minutos Vinte e treze e cinquenta e dois E a gente não parou de responder Os meus olhos estão ardendo já E eu fiquei editando o vídeo Nós queríamos dormir mais cedo hoje A gente ainda falou Nossa, hoje vamos dormir cedo Pra amanhã acordar cedo Pra pedalar e tal Só que aí Aqui vai até a meia-noite E a galera jogando bola aqui do lado É bateção É grito e tudo E às vezes a bola bate aqui na parede E dá um eco E tem um outro O problema não é o barulho Nós ia dormir A gente tá cansado E daí tem um detalhe Que as luzes daqui Não tem interruptor pra desligar É tudo ligado numa coisa só E aí só vai desligar Quando ele desligar a chave geral Do negócio Faltam alguns minutinhos Mas logo eles vão desligar Então a gente vai dormir Mas não, tamo reclamando Tá de boa, né? A gente tá aqui Só tamo contando A gente corresponde Tinha que deixar Aqui a gente descobriu Que tinha o Wi-Fi Ele funcionou um pouquinho Depois parou de funcionar Eu vou dar uma olhada agora Só que quando eles Ela falou Quando ela desligar a chave Vai desligar o Wi-Fi também Mas eu acho que vai ser Já vai ter subido um pouco do vídeo Amanhã de manhã A gente termina de subir E vai ter vídeo novo Aham É isso aí Então galera Se você ainda não é inscrito Ah, peraí Deixa eu pegar O que passou? O Juca comentou Que ele já tá acostumado A ficar sujo Ele nem queria mais Tomar banho hoje O pessoal comentou Que ele anda meio encardido Aí eu disse assim Tem que se acostumar Essa é a vida Vida de estradeiro Vida de viajante É assim Nem todo dia tem banho Então É Juca O Juca tá cheiroso Nossa Ele tá muito cheiroso Pena que ele tá Tipo sujinho Olha Ele andou trocando Andou regulando as marchas Pra mim ontem E aí por isso Não Eu tô com a perna preta E ele tá com o braço preto Tá doido Mas beleza, galera Se você ainda não é inscrito Já se inscreva aí Deixe seu like Ative as notificações E compartilhe com os amiguinhos É isso aí Tamo junto E vamo, Dele Boa noite Ah, e o Juca falou Muito obrigado Porque o dia que ele pediu Pro pessoal se inscrever Bastante gente se inscreveu No canal Eu não consigo entender Porque quando o Juca pede Vocês fazem E quando a gente pede Ninguém faz Ninguém te forçou Falou galera Tamo junto Não, pera Eu preciso contar uma história Pra vocês Eu ia contar amanhã Mas tamo no calor do momento Eu já tava botando Minhas meias Pra dormir Pera Filma aqui pra mim Que senão eu não vou acertar Só um pouquinho Olha aqui Tá uma Aconteceu um acidente Gente Tá uma marquinha Mas vocês não tem ideia Tava eu Mas tava indo lá fazer Nós tinha ido lá fazer a janta E aí a gente esqueceu De pegar os tomates Aí beleza A Ju ficou lá E eu voltei Pegar os tomates E na hora que eu tava indo Pra lá A gente tem que cruzar Por trás da cesta de basquete Pra não atrapalhar O pessoal jogando E tava todo mundo ali Eles tava fazendo Algum jogo E tava todos eles Parado Enfileiradinho Virado pra lá Justamente Onde eu tava passando E aí Tu tem que Botar uma perna Por dentro Do quadrado de ferro Lá E depois A outra Tu pisa fora E segue o baile Só que A rede Aquela Que tá assim Ela tá Embolada E tá no chão E quando Eu botei Esse pé Dentro Do quadrado de ferro Quando eu botei O outro Pisei em cima Da rede E resbalei E automaticamente Essa perna Veio pra frente Deu com tudo No ferro Meu Vocês não tem noção Da dor Que eu senti Só que Tava todo mundo Me olhando No que eu bati Tá dando clarão Eu bati no negócio Eu aguentei a dor E fui né E fui Mas é louco Pra parar E ficar aqui Com dor Eu falei Não vou passar Nossa vergonha Quando eu abri A porta Da cozinha Eu quase Me atirei No chão E ficava Indo Ele chegou Na cozinha Eu achei Que ele tinha Caído No chão E eu Só conseguia Rir E eu Com dor Mas pensa Na dor Eu dei Com tudo Naquele ferro Fiquei até Preocupado Será que Deu problema Na minha perna Aqui assim Tá doendo Um pouco Quando eu encosto Mas eu Aguentei No osso Pra não Fazer Feio Até Casar Sara Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma